Fica uma missão, o tempo é de acreditar E a missão é forró, é de papai Fica uma missão, o tempo é de acreditar E a missão é forró, é de papai Só que se você, só quero te amar Sempre estou amada, eu sou de nada Sei que um dia eu vou descer Pode descer, se eu tenho que chegar Mas eu não posso, eu não tenho que ver Sempre estou amada, eu quero te amar Vou te dar, vou te dar, vou te dar, vou te dar, vou te dar Dizer pra você que eu acho Fica uma missão, o tempo é de acreditar 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 E se lembra da minha unha E eu já, se eu não penso Eu lembro da minha unha Hey! 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 N converter no N converter no N pancina N converter no A gente vai, a gente vai That's how I play with you That's how I play with you The way I feel I go to the dance floor That's how I play with you That's how I play with you That's how I play with you Se guarde ou limpar, a moça vai dançar Gatinha, peça até o chão 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 Eu quero que tá no chão Gatinha, peça até o chão